Tá cansado de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito? Então inove, faça algo diferente com o seu dia a dia. Já tá cheio de gente por aí, inovando na hora de tirar foto, fazer exercício, reunir os amigos, fazer música e se locomover. Quer saber como? Então fique ligado no inove sempre, aqui no Multishow. Apoio inove na hidratação. Beba inove, leve com sais minerais.